Bem-vindos mais uma vez, meus Boom Shakalakers! A pós-temporada está batendo na porta, então chegou a hora de darmos uma olhada em recordes relacionados aos playoffs da NBA, nessa volta da tão famosa e aclamada série, denominada 30 Recordes. Antes dos recordes, o Vavo Pidão suplica que vocês deem um like nesse vídeo e se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Record número 1, mais pontos em jogos de playoffs. O líder com muita folga é LeBron James, com 7.631 pontos. São mais de 1.600 pontos de vantagem em cima de Michael Jordan, e essa vantagem tende a aumentar ainda mais, visto que LeBron James não dá sinais de que vai parar tão cedo. Na terceira colocação, Kareem Abdul-Jabbar. Na média de pontos, contudo, o líder é sim Michael Jordan. São 33,4 de média nos 179 jogos disputados pelo Chicago Bulls. Mas o GOAT tem que ficar de olho, porque Luka Doncic costuma crescer nos playoffs, e nesses 28 jogos até agora, com a camisa de Dallas, ele tem 32,5 pontos de média. Mais pontos por jogo em uma série de finais. 1993, Chicago Bulls contra Phoenix Suns, 41 pontos de média para Michael Jordan. Rick Barry, em 1967, conseguiu 40,8 e deteve a melhor média por 26 anos. Antes dele, o recorde era de Elgin Baylor. Mais pontos em um jogo de playoffs. Que novidade, Michael Jordan. Na primeira rodada de 1986, contra os Celtics, Jordan marcou 63 pontos no jogo 2, fora de casa. Uma pena que o time saiu derrotado do jogo. Aliás, os Bulls foram varridos pelos Celtics de Larry Bird. Elgin Baylor e Donovan Mitchell completam o top 3. Mais cestas de 3 pontos. Para a surpresa de 0 pessoas, a liderança é dos Splash Brothers. Curry tem 561 bolas do perímetro. Klay tem 451. A medalha de bronze é de LeBron James. Em um jogo, porém, o recorde é de Dame Time, Damian Lillard. Foram 12 cestas de 3 contra os Nuggets em 2021. Klay Thompson tem um jogo com 11 e o próprio Lillard tem mais um jogo com 10. São as únicas três ocorrências de dígitos duplos nas bolas de 3 nos playoffs. Nem Stephen Curry conseguiu. Agora, se levarmos em conta apenas os jogadores que não erraram nenhuma tentativa da linha de 3 pontos em um jogo, o recordista é Big Shot Bob Robert Ory. Ele foi perfeito 7 de 7 contra Utah Jazz nas semifinais do Oeste em 97. Tobias Harris, Trevor Ariza e Pejas Toyakovich têm um jogo de 6 de 6 cada um. Record número 8. Mais lances livres convertidos em um jogo. O recorde é de Bob Cousy, que em 1953 chutou 30 de 32 contra os Nationals, hoje Sixers. Esse recorde é maior até que o recorde de temporada regular, que são 29 lances livres convertidos. Dirk Nowitzki e Michael Jordan completam o pod. Sem errar nenhum lance livre, aí o recorde é do alemão Dirk Nowitzki. Foram 24 lances livres convertidos em 24 tentativas contra OKC em 2011. Paul Pierce acertou 21 de 21 e Kawhi Leonard tem um jogo com 19 de 19. Mais rebotes em playoffs. O Celta Bill Russell chegou a 4.104 rebotes, somando as 13 temporadas que jogou na Liga. Seu rival, Will Chamberlain, é uma medalha de prata com cerca de 200 rebotes a menos e, chegando na era moderna, medalha de bronze para Tim Duncan. Nos rebotes por jogo, mais uma vez liderança para a lenda Bill Russell. 24,9 contra 24,5 de Chamberlain. E quase 10 rebotes de média atrás está Wes Unseld, campeão por Washington em 1978. Se Bill Russell lidera no total e na média de rebotes, Will é quem pegou mais rebotes em um jogo único. Foram 41 em 1967 contra o próprio Boston Celtics. Bill Russell tem três jogos com 40 rebotes. Vamos para as assistências. Magic Johnson lidera o total com 2.346, 427 assistências atrás e ainda com chances de alcançar, por que não, e Stalebron James. John Stockton, recordista com folga em temporada regular, nos playoffs é apenas o terceiro. Magic Johnson também lidera na média de assistências, com 12,3. E aqui, Stockton é o segundo, com 10,1. O terceiro é John Wall, com 9,8, nos seus 37 jogos de playoffs atuando pelos Wizards. A dupla que domina a categoria também divide a liderança no número de assistências em um jogo. Foram 24 de Stockton em 1988 contra os próprios Lakers e outras 24 de Magic em 84 contra os Suns. Chegamos na metade dos recordes e eu venho aqui falar da minha parceira nessa retomada dos vídeos do Buncha Calaca, a KTO, a melhor casa de apostas online do país. E a aposta tem tudo a ver com todos esses recordes que eu estou falando. Por exemplo, vocês acham que só dá para apostar no vencedor de cada jogo? Então achou errado. Sim, apostar no ganhador do jogo é a aposta mais popular, mas dá para apostar em diversas outras coisas. Número de pontos, de rebotes, de assistências, diferença no placar e tantas outras possibilidades. Dá uma olhada no site da KTO e vamos tentar faturar em cima desses recordes que estão sendo quebrados a todo momento. Recorde 16, mais roubos de bola. Outra estatística liderada por LeBron James, 454 roubos, ficando à frente da dupla dinâmica do Chicago Bulls, Scottie Pippen e Michael Jordan. Na média de roubos de bola por jogo, o líder é Baron Davis, com 2,28 roubos por jogo. Mo Chicks vem logo atrás, com 2,22. E Rick Barry é o terceiro, com 2,21. Já em um jogo só, o recorde é de Alan Iverson. Ele é o único jogador a conseguir dígitos duplos em roubos de bola em um jogo de pós-temporada. Foram 10 contra o Orlando Magic em 1999. Depois dele, são 7 ocorrências com 8 roubos de bola em um jogo. No total de tocos, Team Duncan impera, com 568. Karim Abdul-Jabbar, cujas 4 primeiras temporadas não tinham os tocos computados, é o segundo. E Hakim Olajuwon, líder na temporada regular, nos playoffs é o terceiro. A liderança de Olajuwon vem na média de tocos. 3,26 para o jogo, à frente de dois gigantes especialistas nos bloqueios, Mark Eaton e Manute Ball. Em um jogo só, três jogadores já chegaram a 10 tocos. O próprio Hakim Olajuwon, o também já citado Mark Eaton, além do pivô dos Lakers, Andrew Bynum. Record de 22, uma estatística negativa, mas erros em um jogo. James Harden cometeu 12 erros no jogo 5 das finais de conferência contra os Warriors em 2015. Luka Doncic e Jono Williamson têm um jogo de 11 erros cada. No total de jogos em playoffs, LeBron James ultrapassou o também Laker Derek Fischer para ser o líder em mais uma estatística nesse vídeo. São 266 jogos, e contando, Tim Duncan é o terceiro. E Tim Duncan, por sua vez, é o jogador com mais duplos duplos na história dos playoffs. 164, seguido por Magic Johnson e Shaquille O'Neal. Nos triplos-duplos, contudo, a ida a Magic Johnson, com 30. LeBron James ainda tem chances de ultrapassá-lo, pois está apenas dois atrás. E Russell Westbrook, o líder em temporada regular, nos playoffs é o terceiro. Agora vamos de idade, recorde 26, o jogador mais velho a entrar em quadra nos playoffs. Quando Robert Parrish disputou seu último jogo de playoffs em 97 pelo Chicago Bulls, ele tinha quase 44 anos de idade. Dikembe Mutombo é o segundo mais velho, com quase 43, e Abdul-Jabbar é o terceiro. Já o mais novo é Andrew Bynum, que tinha 18 anos e 191 dias na sua estreia em playoffs. Jermaine O'Neal é o segundo na lista, três dias mais velho que Bynum, e Kobe Bryant completa o pódio. Shaquille pede para o player. Maior PER, ou Player Efficiency Rating, aquela estatística calculada a partir de várias outras estatísticas. O top 3 é Michael Jordan, George Micah, lenda dos Lakers dos anos 40 e 50, e LeBron James. Para finalizar, dois recordes coletivos, time com mais pontos em um jogo. Os Celtics fizeram 157 em cima dos Knicks em 1990, os Bucks 156 nos Sixers em 1970, e recentemente, na bolha de Orlando, 154 pontos dos Clippers para cima dos Mets. Já os times com menos pontos em um jogo foram Jazz com apenas 54 nas finais de 98 contra os Chicago Bulls, Nets com 56 contra os Pistons em 2004, e Cavs com 61 mais uma vez contra o mesmo Detroit Pistons em 2006. E aí, vocês estão empolgados para essa pós-temporada que está começando agora? Digam aí quais as apostas de vocês, quem vai ser o campeão? Valeu, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.